olá rapaziada alguns amigos me perguntaram se essa fieira redonda para tirar atento funciona funciona mas e para atentos para lático outras coisas é melhor outra fieira vou tentar mostrar pra vocês como que é um pedaço de couro bem pequeno ou grosso e pode ser bem aproveitado um pedaço de couro pequeno quer ver um pedaço de couro bem pequeno vai dar um um tento bem grande que é difícil de adaptar com ela alguns amigos não conseguiram mas tem que que tentando porque até pegar o jeito dela e esse pedacinho de couro que eu peguei vocês vão ver o tamanho de tento que eu vou transformar ele aqui eu peguei um pedaço bem pequeno só pra vocês verem que ela funciona mesmo e quanto maior foi esse pedaço mais grande você tem um tento e quanto mais redondo mais qualidade aos pedacinho de couro o tamanho de tento que eu dar o cestinho se você cortar um redondo bem grandão aí vai dar um tento bem grande agora na questão da fieira do cabo de rodo ela funciona igual essa só porque o cabo resseca e na hora de você colocar a faca aqui ó como o cabo está ressecado ele como risco de rachar e você cortar sua mão então vai na loja compra uma barra dessa de tecnil e corta ela e fura da mesma maneira é isso aí rapaziada vocês viram que funciona bem